Olha só galera, o Clash Royale vai lançar o Mega Cavaleiro Evoluído e a notícia é que ele vai ser de graça, mano Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi, mano E no vídeo de hoje, o clã Mega Cavaleiro está sendo lançado como o Mega Cavaleiro Evoluído Chegará a evolução do Mega Cavaleiro E quando chegará, Artubão? No dia 14, faltam 2 dias pra ele chegar E o mais interessante é que essa evolução vai acontecer um evento no jogo Onde a gente vai poder ganhar a evolução do Mega Cavaleiro gratuita Artubão, mas eu só vou ganhar um fragmento da evolução do Mega Cavaleiro? Não galera O evento vai acontecer durante 10 dias, a partir do dia 14 até o dia 23, 24, né Que vai estar acontecendo esse evento E durante esses dias a gente vai poder completar missões, né, jogando ali, garantindo coroas E aí cada dia ali vai ter um número de coroas pra gente poder alcançar E ir ganhando não só aí as evoluções do Mega Cavaleiro Mas também outros itens como baús ali, ofertas, essas coisas assim Ofertas não, né, tipo ouro, essas coisas Mas o mais interessante é que nessa temporada Todo mundo vai poder ter o Mega Cavaleiro evoluído sem precisar gastar um centavo Obviamente que quando ele for lançado vai aparecer na loja pra você comprar o Mega Cavaleiro por oferta Muito provavelmente a gente vai estar comprando aqui pra fazer conteúdo no canal Não vou esperar esses 10 dias pra gente fazer conteúdo Acredito que a gente já vai comprar antes Até porque, galera, houve um problema, não sei se vocês estavam no vídeo que eu tava da PEC evoluída Que eu tive que gastar os meus itens de evolução, né, ali na PEC Até que eu tenho 4, né, mas eu não sei se eu vou ganhar 2 De repente dá até pra eu ver se no segundo dia eu garanto ali o Mega Cavaleiro não precisa comprar Mas aí eu vou falar nos próximos vídeos Mas você que não quer gastar dinheiro com o jogo vai ter a opção de ter o Mega Cavaleiro evoluído também Desses 10 dias, fazer pelo menos aí 6 dias que eles entreguem essa evolução E você já garante o slot da evolução do Mega Essa é uma notícia maravilhosa Tava na hora do Clash Royale começar a fazer esse tipo de evento Trazer evoluções De repente trazer 2 evoluções por temporada Uma que seja pagando ainda Não tem como a gente querer tudo de uma vez só nesse mundo Mas já é um adianto E a segunda evolução, quem sabe aí, já vim dessa maneira gratuita Então tô bem feliz e por isso já vou lançar aqui, galera O deck que eu vou usar Aí com essa evolução do Mega Cavaleiro quando ela chegar Vou colocar no lugar do slot do Mega No caso aqui quando o Mega chegar Ele ficaria aqui em primeiro Seria essa composição Então vamos lá pra primeira partida já com esse deck, galera E queria pedir um favorzão pra vocês também, clã É que lá no canal 2 tá tendo conteúdo de Clash todos os dias também Se você não conhece aqui o canal do Artubon Canal 2, né Todo dia a gente tá postando vídeos de Clash Royale Mais tarde vai ter vídeozão lá pra vocês também Então eu vou tá deixando aí na descrição O link pro canal 2 E você já vai lá se inscrever E já assiste vídeos que de repente você não assistiu E o mais legal do canal 2 Que é um canal ali que eu faço até mais partidas também Por vídeo, tá? Do que o canal aqui Do que o canal principal Mas acabou que se tornou uma grande coincidência Isso aí de eu fazer mais partidas por vídeo Quando eu fui perceber Eu tava fazendo mais partidas por vídeo lá Então vou tá deixando na descrição pra vocês poderem Ir lá e já se inscrever Fechou, clã? Vamos colocar isso aqui Beleza, a gente coloca isso aqui Ok, por mais que ele colocou a Tesla Não vai adiantar muita coisa não A gente coloca o Zap aqui Maravilha E já levamos a torre ali na pressão, né? Vocês viram que eu defendi aquele corredor Só usando o Gang Ou seja, na tranquilidade Na maciota Gastamos pouquíssimo elixir naquela defesa Aproveitei disso pra contra-atacar ali Meio que dos dois lados ali Prestar atenção Ele não tinha o Cavaleiro na rotação Isso foi bom pra nós E praticamente já levamos esse jogo aqui Isso porque a gente nem usou evolução nenhuma até agora, né? Se bobear, nosso oponente já até desistiu, galera Olha isso, clã Aqui eu acho que já acabou, né? Já acabou E teria dado três coroas Se o bombardeiro tivesse ficado vivo Aquela mosqueteira que matou o bombardeiro, tá? Com certeza teria dado três coroas Nesse ataque ali que a gente fez Mas não foi naquele ataque Foi agora três coroas na cabeça Vambora pra próxima Vamos lá então Clã Tiago DR É o nome do nosso próximo oponente Vamos começar já com o Mineiro Morcego ali E vamos ver o que ele tem pra oferecer Colocou um Cavaleiro Vou preparar o Zap aqui pra, né? Vai que precisa de um Zap Aquela coisa toda Por enquanto não precisou tanto assim Vamos colocar isso aqui Beleza, vai mirar na Bruxa Que é importante Beleza Ok, ok, ok Boa flecha dele, hein, mano? Vamos colocar esse bombardeiro aqui Maravilha Zap ali Beleza Será que eu consegui me pegar ali? Se pegar é God, hein? Pegou, boa Só mata a pirotécnica ali Não deixa ela passar não Beleza demais, hein? Bombardeiro pegando Maravilha E o Corredor Ele não bate na torre, né? Se você colocar a gangue certinha Ele acaba não batendo O que foi muito bom Então vamos com esse Goblin Devonidor A parada é que nessa parte daqui A gente se complica um pouco Por causa da pirotécnica, né, mano? Essa aqui acaba sendo um deck Que vai me complicar um pouquinho Por conta dela Mas é aquilo, né? Se o nosso oponente for um Um fanfarrão A gente aproveita Vamos colocar isso aqui Ah, ele tinha flecha também Cara, ele tem tronco Mais a flecha, mano Aí ele me complica um pouco, hein? Tronco com flecha? Ô loucura, hein? Mas beleza Beleza Ele deve dar um Corredor E tentar um Predict de tronco Na gangue Provavelmente ele vai fazer Essa jogada Vamos ver Vamos colocar isso aqui Ok Será que ele vai dar Uma pirotécnica avançada? Exatamente isso Beleza Vamos dar o zap lá Maravilha Passou o morceguinho E aqui, irmãozinho Aqui é aquele abraço, né? Aqui já é aquele abraço, né? Aqui já é aquele abraço, né? Aqui já é aquele abraço, né, meu parceiro? E nem precisamos de evolução Mais uma vez Que a gente nem precisa de evolução Aí tá difícil jogar Clash Royale Hoje em dia, hein, rapaziada? Aí tá complicado Mais um jogo de três coros Mais uma partida Tranquilinha pra nós É GG, rapaziada Mole, mole Doce como mel Vamos lá então, clã Mais um jogo Mais uma partida Vambora que vamos, rapaziada Vou começar já com morceguinhos aqui Recuados, né? Agora a gente conseguir já Fazer um ciclo, quem sabe De ataque Vamos colocar Vamos colocar Esse zap ali Beleza Torcer pra não ser corredor E já ter logo de cara Opa Aí tá bom, hein Vou colocar isso aqui Beleza Nossa, esse mega pegou na torre Que isso, meguinha Logo contra mim Aí não, hein Que loucura Tá valendo Tá valendo Bom, vamos atacar de mega também, né Já que tá fácil A gente dá a morcegada Beleza Ele tem mega com valquíria Ok Ok Ok, rapaziada Ok, rapaziada Aqui a gente mostra Como é que se joga Mega em La Puente Ai, calica Beleza Esse barrigudo Vai fazer a boa Eu não sei se ele tem Alguma coisa pra esse barrigudo Não, hein Será que ele vai ter Alguma coisa aí? Vamos já Menino lá de cara Ele tinha um meguinha Também, né Tá Beleza É Provavelmente ele vai Levar essa torre Quando ele der o zap, né Vamos ver se ele vai Dar zap Assim, ó É aquilo Ele deu o zap Abre A possibilidade De a gente gastar Outras cartas Por ele ter dado o zap Muito bom ele ter dado Essa pirotécnica Bom pra gente No caso Por que, rapaziada? Anteriormente Essa jogada aqui Deu certo, então Que ela não daria certo De novo Eis o questionamento, né? Por que que não daria certo? Que agora ele colocou a bruxa Num posicionamento bom, né? Tem isso também, né? Será que mata a bruxa? Boa Matou a bruxa Coisa linda, hein? Beleza Ele vai dar zap Provavelmente Então a gente Então a gente Então a gente já coloca isso aqui Agora é aquilo, né? Mega na ponte Avançado O mineiro tem que ser certeiro Né? Ser pirotécnico Beleza Beleza, beleza, beleza E GG, rapaziada Aqui é coisa linda, hein? Aqui tá coisa linda, hein? Tá uma maravilha Tá uma uva, hein? Olha o bombardeiro O dano que a gente precisa Vai, bombardeiro Faz a boa Ah, mano Do nada O cara apareceu Que ia deixar a gente dar três coroas E ele apareceu comigo Agora tá valendo Tá valendo Tá valendo Vamos lá, então Que é mais um jogo Esse deckzinho aqui Tá uma uva Vambora Pegamos aqui o Gonda Do Happy Steam Vamos que vamos Vou começar com o bombardeiro aqui Por causa da evolução Pode ser uma boa ideia A gente já começar com ele Como ele tá vindo de cavaleiro Eu vou atacar o outro lado ali Com o mineiro Vamos ver só a resposta Que ele vai ter Já defendeu Não quis tomar esse dano Beleza Vou colocar essa gangue aqui Pra gente proteger esse bombardeiro Ótimo ele ter gastado o Zap Não foi ruim não E a pirotécnica A gente vai colocar isso aqui Beleza Ok Vamos com isso aqui Tá De repente vale o mineiro lá Hein, mano Não vai ativar a torre Beleza Só de não ter ativado a torre Tá lindo Só que aqui é o seguinte, mano Esse cara aqui Até que ele joga de forma correta Isso pode ser um grande problema pra gente Eu vou ter que fazer um combo assim Muito perfeito Porque ele tem tronco também Então minha gangue não ganha valor nessa partida Isso acaba me complicando muito Beleza Vou colocar isso aqui Ok Beleza É, o Zap até que foi interessante A torre do rei vai ajudar aqui nesses goblins Então por enquanto eu não preciso fazer nada Quanto a eles A torre do rei dá aquela moral E não deixa dar o dano Se ele vai de corredor Agora ele não tá com o tronco Na rotação Beleza Ele mudou de lado O ataque dele, né Porque ele tava me dando muito contra-ataque na volta Vou colocar isso aqui Beleza Olha só que ataque que a gente fez Rapaziada Se bobear ainda mata essa pirotécnica no brinde, hein Ainda matou a pirotécnica no brinde Rapaziada 17 segundos Cara, o cara fez até certo De mudar o lado de ataque dele Só que ele não conseguiu segurar a volta, mano Tipo É o tipo que o cara aqui sabe Sabe o que tá fazendo Só que na finalização de jogo Ele se complica muito E perde Porque na finalização Ele não mantém a mesma consistência Que ele teve durante a partida Isso é a coisa mais comum Que tem de jogadores no Clash Royale Vamos lá então Clam mais um jogo Pegamos aqui o Emílio Do Chilis Do Chilis 3 3R Oh, sei lá Como é que fala isso Vamos começar já com o Bombardelo, né Naquela velha ideia da evolução Ele começou com os esqueletinhos assim Ok, vamos colocar isso aqui E isso aqui Pode ser pra ele gastar um Zap Alguma coisa ali É, isso tá válido, né Cara, aqui eu vou pro tudo ou nada Se ele tiver Mago Elétrico Eu perdi o jogo Perdi o jogo não, mas Essa torre aí Ia pro Breche Como ele não teve A defesa foi qualidade Fazer uma ativação aqui Ótimo, ótima ativação Então já vamos dar o Mineiro lá Com os nossos Morceguinhos também Beleza, Bombardeiro Um hit, Bombardeiro Como tá com pouca adaga Eu vou forçar, mano Ele deve dar um Golem de Gelo Vou continuar forçando Como tá sem adaga A gente tem que trabalhar em cima Da falta das adagas Pelo menos o Barrigudo vai estourar Perfeito dano, mano Excelente, galera Muito bom A gente conseguiu bastante dano Nossa brincadeira de ficar forçando As adagas A torre das adagas O problema dela Tá exatamente esse aí mesmo Beleza Ah, ele tinha zap Só não tinha mostrado Tá vendo? Malandrinho Malandrinho Esse cara aqui é malandro Ele tem Golem de Gelo Com Domadora Zap Tá Vamos na tranquilidade Vou colocar isso aqui Boa Vamos colocar isso aqui Dá água além de Gelo Morceguinhos aqui Isso aqui Beleza Ok Cara, o bom dele ter gastado a P.E.K.K.A. Agora Corredor aqui Corredor não É que a gente vai dar um Mega muito bom Eu dei valor nessa flecha dele Mas ele vai ter que gastar Ele vai ter que gastar O Elixir dessa flecha Pra ele conseguir ter valor com ela de fato Vamos pressionar Mais um Mineiro lá em cima GG, rapaziada Simples e fácil aqui Contra um deck aí De corredor Que podia até dar trabalho Principalmente por ter P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. Ela cautela bem o Mega Mas na rotação que teve de jogo ali Das cartas dele Que eu contei a rotação dele Eu aproveitei muito disso Pra punir ele na hora certa Vamos lá, rapaziada Mais um jogo Última parte do nosso vídeo Vambora que vamos Já começamos aqui com uma Bruxa sombria Vindo ali Logo de cara, né Que é interessante Pra gente observar O que pode ser Beleza Cara, gastou muito Elixir A gente pune, mano O jogo acabou de começar Ele tá gastando Isso tudo de Elixir Então é hora de punirmos Nosso oponente Beleza Mata a Bruxa Muito bom Excelente Não preciso nem que mate Os morceguinhos agora, mano Prefiro guardar o Elixir ali Nem... Tá Ok Vou colocar isso aqui Mais isso aqui Beleza, mano Beleza Tudo ok Tudo defendido Estamos muito bem Nesse momento do jogo aí E é que eu sempre falo pra vocês Cara, tem que saber punir o cara Principalmente pela flecha Quando eu vi que ele tinha a flecha Que ele usou Eu tive que punir ele aí Mais rápido possível Pra gente conseguir esse dano Então, beleza O mineiro vai estar batendo lá Ok Vamos colocar isso aqui E já vamos dar o zap Ele colocou Essa lápide Com a intenção Dela estourar E fazer Muitos esqueletinhos Um ataque Tipo um mineiro Assim, tancando E tudo mais Só que a parada É que a gente vai Colocar uma gang Eu até achei que ele fosse colocar Novamente o mineiro, mano Quando aqueles esqueletinhos estourassem Mas não foi o caso Esse mineiro aí Opa Coisa linda Eu achei que não ia Eu achei que não ia conectar na pirotécnica, mano Ia ser muito vacilo Se não pegasse ele na pirotécnica Beleza Mineiro lá em cima Fazendo a bola Nem precisava, né Eu esqueci Que o barrigudo ia estourar ali 37 segundos, rapaziada Nossa, aparentemente Tá meio que sem ter o que fazer Pelo visto, né Aparentemente Tá complicada a vida Pra ele, mano Beleza Ok Ok Vai pular pra cá Vamos dar um mineiro lá em cima Beleza E a GG, né Rapaziada Aqui já é GG Bom jogo Coisa linda demais Tô tentando aqui Duas coroas Tô até forçando mais do que precisava Porque eu tô tentando dar Duas ou três coroas Não vai dar tempo Mas foi um GGzão O nosso aparente não fez Absolutamente nada Nossa partida Dominamos do início ao final E bom jogo É isso então, galera Deixa nos comentários O que você achou desse deck E vai lá no canal 2 também Porque tem muito conteúdo De qualidade lá Vou tá deixando o link Na descrição também Se inscreve lá Ajuda a nós A bater 100 mil inscritos Obrigado de verdade Quem vai lá ajudar Valeu, rapaziada Tô indo nessa Aquele abraço Valeu E tamo junto Tô Tô